E aí, pai? Aí, é. Abra os pranços e cantem. Abra os pranços e cantem. Filhas de cá. Uma coisa só. Por exemplo, a... A senhora Wallace fez assim. E a sabedoria de tocar, não é? A mesma mão que tá aqui, tem a sabedoria de tocar. Uma mão que tá sentindo na mão. O meu equipe tá na mão. Tá na mão, mas a sabedoria de tocar. Mas a carícia. Tá ali, na cabeça, não é assim. Tá, vamos lá. A carícia não tá, é, já que eu sei. E aí, a sabedoria de tocar. Tá aqui a mão. Tocar, culipar, tocar. Aí a mão faz. É, a gente não precisa fazer isso. Eu achei muito... Sim, tem que ser mais simples. Eu achei muito gostoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apagrecer! 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 A vara vai sair maravilhosa. Abra os braços e cantem. Eu já estou levando esse moço para a luta final e quem vai ganhar sou eu. O resto deixa rolar. Os fados vão fadar. Abra os braços e cantem. Eu já estou levando esse moço para a luta final e quem vai ganhar sou eu. Ébrio. O resto deixa rolar. Os fados vão fadar. O resto deixa rolar. O resto deixa rolar. A gente vive numa época de rei de Deus. Se vocês fizessem no cio, era mais forte do que fazer revoltadas. A cachorra que tem um desangro que ele faz isso. Eu quero, eu quero isso. Anda, anda, anda. Vai para a cachorra. Muda, muda a qualidade. Fica menos... O ruim não é foda. É, é mais cio. O cio dá a gente fazer as coisas. O cio é uma andragem, coisa. É raiva. Fala raiva, o cio. Cio é uma cachorra. Fala cio é uma cachorra. Fala cio é uma cachorra. Não precisa, não é não raiva. Mas ela vai ter o dentro de si. Raiva da cachorra... Raiva da cachorra. 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 Mas o é esse Ceral? Como é isso Ceral? Então, vamos lá, cadelas, minhas cadelas, vem, cada um vai soltinho, vamos bem, Magabe, Líneas e Cálios, que eu já estou levando esse moço para o capital, e quem vai brincar sou eu, Ébito, resta, deixa arrumar, vamos, vamos, vamos lá. Eu sinto que vocês não ouvem o que ele diz, sabe, chegou o negócio, a droga está aí, sabe, chegou a mucunha, chegou a cocaína, chegou o barato, chegou o moço, então, vocês Então, vocês não estão ouvindo, então fica abstrato. Vocês estão cantando como cadelas. Abrem os braços e cantem. Diz de novo, tenta ouvir onde vocês estão e entra em cena, porque é para receber o cara, é a recepção. Olha que bom ter aquele que com nossos próprios paralelés faz de conta que é bacante, travestido, destravestido. Porra, que é, sabe, é uma palhaçada, é uma ira transformada em cio. Cio de comer o cara, de comer o sangue do cara. Dá a deixa antes, por favor. Dá a deixa, conselho. Ele vai fazer, dá da sua cabeça, ele tá ligado. É na neguinha. Abram os braços e cantem. Agave, filhas de Cádimos, eu já estou levando esse moço para a luta final e quem vai ganhar sou eu, Éprio. O resto, deixa rolar. Os pagos vão fadar. Peraí, 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 peraí. Uma coisa muito concreta. Por exemplo, se eu estou assim, chega a ele e diz, abrem os braços e cantem. Fala. Éprio. O resto, deixa rolar. Os pagos vão fadar. Os corpos falam também. Não, 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 não. A gente tem pessoas que vocês estão esperando ele acabar. Fala pra vocês. O corpo não está ouvindo. O corpo não está ouvindo o que ele está falando. O corpo não está ouvindo. O corpo não está ouvindo. O corpo não está ouvindo a posição de espera. Logo quem tem uma luta pra ele sabe? Abram os braços e cantem. Agave, filhas de Cádimos, eu já estou levando esse moço para a luta final e quem vai ganhar sou eu. Éprio. O resto, deixa rolar. Os fados vão fadar. 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 Os fados não fadar. Os fados vão fadar. Vamos, t être sois. O Zachary Roast, Roteal Marcos. Os fados vão fadar. mezzius empez! Os fados vão fadar. Os fados vão fadar. Os fados vão fadar. Os fadar. Os fadar. Todos vão fadar. Aí fica um plano, não fica assim, invadiou a nossa concentração. Só que não fica assim... Mas é só uma coisa, é só um movimento que você quiser. Mas é como se não ouvisse a música. O corpo tem que ouvir a música, tem que dançar conforme a música. Ele vem pra respirar Olha onde ela tá contando, olha onde ela tá contando Porque eu não tenho tempo, eu tô me perguntando, eu não tenho tempo. Então, mas tudo bem? Tudo bem. Quem é esse? Cadimeira Cadimeira Que acaba de chegar no morro Pra estiar nosso tirador Bácladice Cadimeira 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 É quem é? É quem é? Quem é? Quem é? Que mãe? Pode ter parido? Não Olha! Não é filho de sangue Não é filho de sangue De mulher nascido É de leoa Não é filho de sangue Não é filho de sangue Não é filho de sangue É de leoa É de leoa É de leoa Pode ser Quem é, quem é, quem é? Que mãe pode ter parido? Não, não é filho de sangue de mulher nascido É de Lerôa! Não, é de Lerôa! É de Lerôa, é de Lerôa! Pode ser... O de Madrona! É de Lerôa! É depois... O de Madrona! O de Madrona! É de Lerôa! Pode ser... O de Madrona! Líbica! O de Madrona! O de Madrona! O de Madrona! O de Madrona! Vnedi! O de Madrona! É de Lerôa! Soltando ele! É deRNA! O de Madrona! O de Madrona! O de Madrona! usta! É de Lerôa! Ótora! Quem é que mãe pode ter parido? Não! Abre! 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 A de eroa! A de eroa! Pode ser! Pode marcionar! Toma lá! Lírica! Mexeira! Machadeira! Patrulheira! Bacajona! Senhora da Lírica! Dramas e ferro! Abre! Abre! Bacajona! Abre! 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 Peraí! Peraí! A ter chegando dos cacauços! Não, não boto o outro! Sério! Se eu vi se tem alguém atrasado, eu esperei para mim... Foi a morte de um sapato Eu tava tirando essas dúvidas de... Vamos lá, de novo, mas eu não preciso chamar não Foi o Jack que falta aqui Vai direto chamar Eu ia fazer com você Vai embora, vamos fazer De novo Bora, sai do Jack Vem Justiça justa Dijambou E se vê Praia Te sem achado iluminado No meu capital Vem o pescoço. Vem o pescoço. Vem? Vem. Puto. Trai. Trai a j Mull De machado luminado Sabe, é, coisas que eu vejo assim tipo a Lisete Cardoso cantando De machado iluminado Não é de machado, é um machado iluminado Descepa o pescoço desse moço Descepa o pescoço desse moço Que não sabe namorar Que quer ser meu espião E que ainda me descer não tem O que controla meu coração Que trabalha contra a aliança Que eu encontrei um dia Numa pedra branca de justiça e adoração Numa pedra branca de justiça e adoração Numa pedra branca de justiça e adoração Justiça e adoração Tá? Tá Numa Numa Ai, foi um prazer É um prazer Numa pedra branca de justiça e adoração Numa pedra branca de justiça e adoração T Numa pedra branca de justiça e adoração A CIDADE NO BRASIL 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 Esse momento da justiça, no Brasil, talvez seja a coisa mais importante que teve. Que a única coisa que a gente achava que tinha, ainda tem, tem, mas acabou. Final do juiz de Deus, tudo deu, acabou. Tem que ter um barco. Não é pra cima. Por isso que eu chamo aí pra volta. Tá despertivo? Que nada. Que nada. Que nada. Que nada. Mora do céu. Mora do céu. Depois do céu não vai ganhar. Vai ganhar uma bolada. Tem que ter um barco, pode ser Sua. É. Eurem. Toma lá. Vamos tirar um barco. Vamos tirar um barco. Não, não. Olha pro que ele não vai ganhar. Olha prolizão, cara. Vamos lá. É tão legal que a gente não teve que tivesse mais drama, um pouco atrasado, pra que a gente visse os quadris todos chamados. Se vocês virassem de perfil, era melhor. É... É desfaixante. Não dá pra dar um compasso, fica muito legal. Não, mas só pro... depois de pá! 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 Primeira! Mais uma! Resolvi isso! Valente! Vem logo! Três! 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 Eu sou inocente! Eu não tenho chicote. Não, a resposta é de cada um. Um, dois, três! Um, dois, três! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha o pote, homem e ele, Cabeça cheia a novos empregos Mordido, coração mordido de ciúme, Enviado de um recho muito chato! Canta de nossa hoje, Cisci pra nossos trabalhos, Estufra da canal de sua mãe Abre-semente, Abre-semente, Fura da gira, Queremos ganhar a doçura De quem não perde da doçura bem vivo? O que é que dá um pouco mais de cadência nesse vídeo? O que é bom de sem cadência? O que é uma coisa de cadência de... Vamos mandar essa aí para o outro grupo, então A sua morte vem bode! É muito duro, vocês vão tentar uma coisa... Cadência... Vem com baixo de samba. Bem apegado. Isso! Nossa! De novo! Pode ser cadência que a minha independência Olha, menino! Vai ser! Para que tu vamo! Vai para o salto. Tem que ter mais cabelo. Vamos ter cadência Que a minha independência Que a minha independência É... Mas só de antes para entrar, né? Não, só para... Só para entender isso aí Tem que puxar Não, espera! Não, só para entender Pessoal da vida Queremos o ganhar na grossuna De quem não quer Se não Doce É... Vem com 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 Aplausos Aplausos Bofe, sem cadência Que a minha independência A de ser a tua morte Vem, Bofe Não, vem, Bofe Vem, Bofe Vem, Bofe Vem, Bofe Atenção Ninguém não perde na proxura bem-vindo. Tome sem cadência que a minha independência Há de ser a tua morte em mortes. Olha só o que você quer pegar a sua vida. Ninguém não perde. Agora isso vai te fazer outra coisa. Ouvir a nossa vida! Vou descer a rodar mais um tempinho para você no seu selo. Pede a vida. Viu o jovem. Vamos de novo. Fizinha. Vamos de novo, vamos lá, João. Bom, de lá de cima então, vamos lá, voltando, para marcar esse tempo aí. Cadê ele? Não, já puxa o outro, já sobe e já desce. Então, onde vamos? A câmera vai puxar a câmera. Sobe ele! Morte sem cadência e a minha repreendência. A de ser a tua morte. Não, mas fala a de ser, olha pra mim. A de ser a tua morte. Não é a tua morte. Não, é a tua morte. É a tua morte. É bem com a morte. Ok. Logra aí! Morte sem cadência e a minha repreendência. Pode ser a tua morte. Não é a tua morte. Não faz cara, você ainda tá fazendo cara? Pode. Traz-me a tua morte. É muito mais fácil. A tua morte. A minha repreendência é a tua morte. O que eu vou fazer? Vou ver bem. Vai. Lá vem ele Por aldade Querendo ganhar Na cruz de seu lado E quem não perde Na costura Bem-vindo Tome sem cadência E a vida Interpreendência A descer A sua morte Vem, Róis E a vida Viva Ao vivo dos mortais Conhece e não briga Com os deuses reais Imortais Da justiça E do coração Namorar com eles É embacaná Nos tiramos Do coração Do coração Não tem o signo da ciência Sou mais da alegria De fabricar outra poesia Escam a raça E precisa Escam a raça Presquisa Escam a raça E precisa Vamos lá. Vivo dos mortais Inerte e não briga Com os deuses reais Imortais Da justiça E do coração Namorar com eles É imacanar Amor Estiá Mórum Amor 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 Viva! É o clima de nos voltar, é uma ênfase na vida, mas o meu cabelo de mim e com muita graça da força da bebê. Que vida, vida, viva ao vivo dos mortais, conhece que não brilha com os deuses reais, imortais da justiça do coração. Viva! Namora com eles, em batanás, nos teatros, descanso. Não, não tenho ciúme na ciência, só o mais da alegria, que fabrica outra poesia. Escandalosa! Viva! 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 A gente cantou o seu nome mais velho, como é que é? Eu tenho pensamento de Mario Reyes. Viva a vida, viva, as legras montadas, as bacanárias, as bacanárias, as bacanárias, as bacanárias, as bacanárias. As bacanárias, mais à frente. Mario Reyes. Não precisa, não precisa sempre amar sem ser amado. É melhor morrer nos pecados. Deus me livre das mulheres de hoje em dia. Sabe, é o que o professor Dona Gilberta Lima faz assim. O professor Dona Gilberta Lima, segunda última aula derunsão turnada pede. Relecação da sala de reivindicação em Síricum temporal da senhora 17, fal Sidney tableta, a ser uma espécie deUNG din- sal. Então, as bacanárias, 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 as bacanárias... E esse primeiro passo tem que ser mais desenhado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não vou lá. Se a junta de Xangô, visita... Era legal que... Era legal que só levantasse o braço de Xangô, que foi de Xangô. É, porque não é a justiça do Ministério, é a justiça. Isso acabou. É de Xangô, acabou. A chance é... É. 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 Agora. Não, não, não. O que tem o texto? Quantas vezes. Vamos lá. O que tem o texto? Tem que ir. Oi? Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Quem? Desdiça, justa e de Xangô, visita, entre a raizão E lanchato onde nada, ele é algo pescares. O que me agrega que me inspiramos? Chega! Chega! Chega de Deus! 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 Chega de Deus! Chega de Deus! É igual com Deus antes, não tem mais diferença! Chega de Deus! Chega! 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 Chega de Deus! Chega! Chega! Tem uma dúvida que tem várias direções sobre para onde se dirigir... Não, então vem aqui... Ó... É, então vocês querem que ele se mostre de lá, que ele vai se mostrar lá... É, então, mas tem uma coisa assim... Também já teve uma direção antes da academia... Que a gente não saber onde ele vai aparecer... O leão também que é isso... Chega de Deus! Chega de Deus! Te mostra aos nossos olhos... Não sabendo... Está em forma de... Torro! Aí que vê... O de um dragão, que é o coro de Maldias Cabeça... Aí... O de um leão! O penteu! O leão! Já vai de um leão! O leão, que a gente vai caçar? O leão! O leão! O leão! O leão! Que Dionísio! O chegue do leão! O leão! A cabeça do leão! A cabeça do leão! O leão! O leão! É! O leão! Chega! Chega! Ele gosta de touro, de touro, de touro. Dragão que é o touro. Dragão que é o touro e leão que é o touro. Então vão ver. Eu nunca pensei nisso. Não tem pergunta. Eu não entendi ainda. Não faça. Sempre foi isso que você sabe. Não, mas eu sempre interpretei que o leão fosse um ser o que ele dirão. Mas mesmo sendo penteu, é ele. Porque é ele que virou o penteu. Aí nesse caso não. É. Não, mas a minha dúvida era não comer. Porque a Caterine fala também. Onde está? Onde está? Ela demonstra os nossos olhos. Aí em forma de touro, que é pra dar uma. Em forma de touro chegou. Tchau. Onde o dragão. Timo de escada. Onde está se ouviram? Onde o leão. Senta no trono. Vai, Baco. Ao encontro dele. É, vamos, vamos, tá certo. Vai, Baco. Ao encontro dele. Ao encontro dele. E o leão onde é? Não, melhor. Dele. Onde o leão. Vai, Baco. Ao encontro dele. Que se lança devassando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos aí. Vamos lá. A luz. A luz. A luz tá fechando a pista antes do espaço que a gente tem pra ocupar. E sempre tem público ali sentado. Então, o couro fica muito pra baixo. Não ocupa a pista toda. O teatro fica diminuído. Diminui. Vamos. Chega. Chega. Não, não, não. Chega. 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 Chega de Deus. Chega. 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 Chega de Deus. Chega de Deus. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.